Olá, família vascaíno. Olá, irmãos vascaínos. Estou chegando por aqui para mais um vídeo no canal. Maravilha? E antes de mais nada, peço a você que curta o nosso vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se. Se você já está inscrito no canal, maravilha. Muito obrigado, valeu demais. Eu estou chegando, trazendo informações para você. Vamos falar aí mais uma vez sobre eleições no Baixo da Gama. Temos aí novos episódios dessa série interminável. Vamos falar também do Palmeiras, que está pedindo mais uma vez a CBF que adie a partida contra o Baixo da Gama, que está marcada a princípio para o dia 27 do fim do mês, 27 de janeiro, antes da final da Libertadores, que acontece no dia 30. Vamos falar também do Ricardo Graça, que está sendo preparado para voltar. Em breve estará de volta. Ele passou por uma cirurgia. E agora também vamos falar do Marco Júnior, do Baixo, que foi vítima de fake news no Instagram. Pessoal, não perde tempo, né, cara? Vamos falar também, tem jogador, tem zagueiro do Baixo pedindo rescisão de contrato. É, muita coisa acontecendo, né? Seria tão bom se a gente pudesse falar só de futebol, né, gente? Mas temos que falar também aí de problemas políticos. Isso aí parece que realmente não acaba, não acaba, né? Que coisa! Então, gente, daqui a pouquinho eu estou voltando. Depois da vinheta, fique ligado. Tem muita coisa para a gente falar, valeu? Vasco Rádio! Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Tudo bem, meus irmãos vascaínos, galera, família? Beleza? Boa tarde. Chegando aqui Mário Alves, canal Vasco Rádio, aqui é amor. Peço desculpas, hoje não tivemos o Bom Dia, o Bom Dia BR. Mais amanhã, espero que volte, né? Tivemos aí... Tivemos, não. Eu tive um problema pessoal, particular, para resolver. Celular também anda com a bateria mais para lá do que para cá. Mas, enfim, estou gravando esse vídeo aqui agora. Pelo menos, né? Não deu para gravar o Bom Dia, mas estou na área. Boa tarde para você. Hoje é 15 de janeiro de 2021. Peço mais uma vez o seu like, inscreva-se, ative o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Lembrando, mais uma vez, que o link da vaquinha virtual, que a galera está aí colaborando, né? Está meio devagar. A vaquinha continua magrinha, tadinha. Está que nem eu. Mas, se você quiser colaborar, está no link aí. O link, perdão, está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, você encontra também o link do Grupo Vasco Rádio, no WhatsApp, legal? Então, é isso daí. Vamos lá, então, com a informação. Ricardo Graça, zagueiro do Vasco, está sendo preparado para voltar aos gramados. Ele que, recentemente, na semana passada, passou por uma cirurgia de apêndice, já está se recuperando e está sendo preparado para voltar no Clássico contra o Urubu. Sai para lá, Urubu! É isso aí. Olha, gente, falando em zagueiro, tem zagueiro também rescindindo o seu contrato. É o zagueiro Jadson. Zagueiro Jadson rescindiu o contrato com o Vasco. Ele que participou apenas de cinco jogos em dois meses de Gigante da Colina. E já teve até a sua rescisão divulgada no Bides da CBF. E o Vasco e o jogador fizeram um acordo, né? A rescisão está acontecendo de acordo entre ambas as partes. Sem perda de tempo, vamos lá. Tudo bem rapidinho. O Palmeiras está pedindo aí à CBF que adie mais uma vez o jogo contra o Vasco da Gama. Esse jogo vai nascer a criança, hein? É o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato já chegando ao fim e essa partida ainda não aconteceu. A priori, ela continua marcada para o dia 27 de janeiro. Mas o Palmeiras está pedindo que seja adiado para depois da final da Libertadores, que acontece no dia 30. A CBF disse que, mesmo com problemas com datas, né? Não tem datas. Ainda assim, analisará... Analisará, que maravilha! O pedido do Palmeiras, que parece que também o Santos está pedindo também o adiamento, né? Da partida com o Atlético Mineiro. Porque as duas equipes estão envolvidas aí na final da Copa Libertadores da América, dia 30, no Maraca, 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 não! Essa parada aí. Gente, falar também do Marco Júnior, que foi vítima de fake news no Instagram. Uma pessoa teria mandado mensagem para ele falando a respeito de remédio para calvície, cara. Só porque o cara tem o cabelo meio ralo lá, mas é um monte de mala sem alça, né, cara? Galera, parece que não tem o que fazer. E aí o Marco Júnior nem respondeu. Parece que o próprio cara que mandou mensagem para ele forjou ali, né? Como se o Marco Júnior tivesse respondido de maneira deseducada, de forma grosseira, escrevendo palavrões. Mas o jogador veio a público e disse que realmente ele não tem nada com isso, que foi vítima de fake news. Essas mensagens aí não foram escritas por ele. Então parece que já está tudo certo. E continuando no embalo de fake news, o jogador laranjeiro também, do baixo da gama, disse que tem um perfil também falso, que não é dele, mas que está com foto dele, com o nome dele. Mas o perfil não é dele. Olha, gente, não tem alô para mandar nesse vídeo, né? Como eu disse, não pude gravar o Bom Dia, então ninguém comentou nada, já que não gravei, né? Então não tem alô para mandar. Mas se você quiser um alô, fique à vontade. Lembrando, mais uma vez, que você pode gravar o seu próprio alô. Tipo, grava lá no Zap. Alô, Mário, estou aqui em Golgata, eu quero mandar um alô aí para o Vascaína aqui do meu bairro, maluco. Manda um alô aí para a gente, eu estou aqui, entendeu? Você pode gravar o seu próprio alô para a galera do seu bairro, para os vascaínos aí da tua rua. Você grava, manda para mim e eu coloco aqui na edição. E lembrando também, até agora não pintou nenhuma, você pode também gravar a sua história que tem a relação com o Vasco da Gama. Uma história engraçada, uma história, sei lá, triste, uma história interessante. Enfim, qualquer tipo de história que envolva você e o Clube de Regatas Vasco da Gama, você pode gravar, mandar o seu vídeo para mim e eu vou colocar aqui na edição. Eu estou querendo fazer isso pelo menos uma vez na semana, mas até agora não pintou ninguém contando história. A galera fica meio inibida, né? Quando tem que aparecer assim para a câmera e tal. Mas faz o seguinte, se você tiver essa inibição, não quer contar a sua história, mas tem uma história legal, manda para mim que eu dou um jeitinho aqui, eu conto, coloco no ar e aí todo mundo vai poder ouvir a sua história, tomar conhecimento dela, né não? Então fique à vontade aí para fazer isso. Crie coragem, crie coragem. É só apertar o botãozinho ali, ó, gravando para botar a caroça aí, né? E aí de repente você vai fazer sucesso, né? Muito bem, galera, a gente tenta dar uma descontraída e é muito chato. Desde o começo, quando eu criei o canal, eu dei um tempo, inclusive, que eu não aguentava mais falar de política do baixo da gama, mas infelizmente é um mal necessário, né? É um mal necessário, precisamos falar. E provavelmente você já está sabendo, né? Porque eu não pude gravar o Bom Dia, mas vamos lá, vamos falar. O ministro Luiz Fux deixou a decisão para o seu colega, ministro Dias Toffoli, que provavelmente julgará o caso só no mês de fevereiro, né? Só no mês de fevereiro. Então, tipo, Luiz Fux lavou as mãos, passou para o ministro Dias Toffoli, eu ia falar Dias Fox, que maravilha, fazendo propaganda da Fox. Então, Dias Toffoli deverá julgar o caso em que o Partido Solidariedade exige que seja respeitado o Estatuto do Baixo da Gama e a Constituição Federal Brasileira, né? Então vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Provavelmente isso acontecerá só em fevereiro, ou seja, até lá, muito provavelmente, o salgado novo golpista da parada deverá tomar posse, apesar que até agora o Roberto Monteiro não convocou a posse do salgado, ele que é o presidente deliberativo do Baixo da Gama, até o momento que eu saiba, não marcou a posse do salgado. Então vamos ver o que acontece, pendengas judiciais acontecendo. Gente, continuando aí no ritmo de justiça, ritmo judicial, que coisa chata, né, cara? Olha, a juíza Katia Silene recebeu aí a ação do doutor Carvas, que junto com aproximadamente 50, 60 sócios votantes estão pedindo a anulação da eleição que elegeu o presidente salgado, salgado do golpe. Ele foi eleito no dia 14 de novembro, naquela eleição fajuta, aquela enquete, na verdade, né? E aí o doutor Carvas, aí com o sócio votante do Vasco, entraram com uma ação pedindo a anulação daquela enquete do dia 14, que desrespeitou completamente o estatuto do gigante da colina. E vamos ver o que acontece, né? E continuando aí a falar em eleição, pra gente fechar aqui o bate-papo, pra fechar aqui o nosso vídeo, a juíza Débora Maria Machado, também, aquela que cedeu, né, que deu a liminar pro Moussa, dando autorização a ele pra criar a eleição do dia 14, completamente fora de contexto, fora do estatuto do Baixo da Gama. Ela foi responsável por ter dado a liminar, e aí gerou todo o embrólio de lá pra cá, porque a eleição já tinha acontecido no dia 7, leve esse ano foi eleito presidente, então toda a bulha de lá pra cá é por causa dessa juíza que cedeu a liminar o Moussa. Aí o Moussa convocou eleições pro dia 14, e tudo isso tá acontecendo. Só que temos aí, então, uma, vamos dizer assim, uma reviravolta. A juíza Débora Maria Machado, ela mesma disse que foi parcial, agiu de maneira suspeita, ela não poderia ter feito o que fez, né, ela teria alguma relação com o Moussa, que eu desconheço, mas ela mesma se declarou impedida. Tem que chamar o VAR, né? É impedida, vamos ver o que aconteceu, né? Então, gente, poderemos ter sim uma reviravolta, aí leva esse ano, o Roberto Monteiro pode usar isso também no processo, já que a própria juíza, que cedeu a liminar o Moussa, se disse impedida, né? Ela não poderia ter feito o que fez, agindo de maneira suspeita. Então, tudo isso será analisado, e podemos sim ter aí novidades daqui pra frente, não sei se hoje, amanhã, não dá pra gente cravar datas, né, porque realmente tá tudo muito, tudo muito assim, vamos dizer, imprevisível. Posso usar a palavra imprevisível? Eu acho que eu posso, né? A cada momento acontece uma parada diferente, então vamos ficar esperando. Eu sou leigo no assunto, você sabe, não sou advogado, não sou ministro, não sou juiz, não sou delegado, nunca estudei direito, então não posso ficar levando coisas a fundo aqui, que eu não sou, eu sou leigo no assunto, né? Leigo como muitas outras pessoas que estão emboiando, então a gente tenta entender um pouquinho melhor, né, pra passar a notícia de melhor forma pra você, tá bom, gente? Tô encerrando o vídeo por aqui, curta, inscreva-se, se você não é inscrito, ative o sininho para não perder nada, tô ficando por aqui, qualquer novidade, qualquer informação, trago mais tarde no outro vídeo pra você, que alô, deixa no comentário, tem história pra contar, entre em contato comigo, tá bom? Comenta aí que eu mando meu e-mail pra você, a gente bate o papo, conversa, ou até mesmo pelo WhatsApp, tem um grupo lá, do Vasco Rádio, link tá aí na descrição, link também da Vaquinha Virtual pra você colaborar, se você puder, pra ajudar aqui o canal financeiramente, valeu, gente? Muito obrigado, até a próxima, Vasco, aqui é amor! Valeu, abraço! E aí Obrigado.